Bunny Hopping é um termo amplamente utilizado para definir um tipo de movimento em jogos online e offline, onde o jogador pressiona um padrão de teclas para ganhar velocidade. Por exemplo, jogos que utilizam o motográfico de Quake ou Goodsword, como por exemplo o próprio Quake, Team Fortress Classic, Half-Life ou Natural Selection. Mas Bunny Hopping em si é um bug que depende de matemática. Ao pressionar uma tecla de direção, o jogo adiciona um vetor de unidade nessa direção à velocidade de movimento do jogador. A soma final nunca é normalizada. Isso significa, se você direcionar seu avatar para longe do vetor cinético atual, mas dentro de 90 graus, o jogador excede a sua própria velocidade máxima, como por exemplo, que eu vou mostrar agora. Pois então, por Bunny Hopping ser um bug, muitos desenvolvedores e motores gráficos simplesmente impedem que ele aconteça para evitar desbalanceamento em jogos multiplayer. Mas pode crer que tenham a luz no fim do túnel. Vários jogos recentes incorporam Bunny Hopping em uma de suas mecânicas, como por exemplo, H-Rot, Ultra Kill, Dusk e Titanfall 1 e 2. E alguns jogos incorporam Bunny Hopping como sua mecânica principal, onde você só faz Bunny Hopping, como por exemplo o jogo Hot Lava. E bom, foi esse o meu vídeo. Espero que você tenha gostado e muito obrigado por assistir.